E aí, seus filhos de Hudson! Sejam bem-vindos a mais um Suco do Laranja! Meu nome é Renan Reis, mais conhecido como Laranja Tricolor, e hoje estamos aqui para falar de... Fluminense! Mas antes disso, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho das notificações, beleza? Diretor, solta a vinheta! E na última quarta-feira, o Fluminense... Calma aí, calma aí, calma aí. Aconteceu de novo? Porra, pelo amor de... Eu não acredito que eu tenho que falar isso de novo aqui. Já estão sabendo da novidade? E na última quarta-feira, o Fluminense ressuscitou mais um morto no Campeonato Brasileiro. Isso aí não foi legal, não. Dessa vez, o agraciado foi o Juventude, que venceu o Fusão por 1x0 e saiu da zona de rebaixamento. Sabe qual é o meu medo? O Fluminense ainda vai enfrentar o Bahia e a Chapecoense, cara. Vai dar merda, hein? É verdade. Para pra ver! Após a partida, Marcão... Marcão lamentou o desgaste do Flu e o calendário desequilibrado. É realmente uma pena que o Fluminense seja o único time que viaja e que joga duas vezes por semana nesse Campeonato Brasileiro. É injustiça total. Para pra ver! Mas vamos falar um pouquinho do jogo? Que jogo? O negócio foi tão ruim que a partida poderia ter durado 15 horas e o Fluminense tende a fazer um gol no poderoso Juventude. Top, Fusão! Se o famoso diretor de cinema James Wan assistiu a partida contra o Juventude, com certeza ele tirou boas ideias pra mais um filme aí da franquia Jogos Mortais, até mesmo pra uma nova sequência de Invocação do Mal. Resumindo, foram cenas de terror no Alfredo Giacone. Para pra ver! E o que foi a atuação de Luca e Caio Paulista em... Uma merda! Os caras não conseguiam dominar uma bola. O Fluminense deveria entrar com uma ação pro STJD. Tá jogando com dois a menos, pô. Para pra ver! A única coisa positiva desse jogo foi que o Luca levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o América Mineiro no próximo domingo, hein? Graças a Deus. Obrigada, meu Deus! Aliás, ainda falando em luta... Pensa a malda aí, pô. Após chutar duas bolas na lua... O jogador chamou a atenção de dois times da NFL. É mentira! É mesmo? Green Bay Packers e New York Giants já estão travando uma briga pra contratar o atleta. Aparentemente, Luca leva jeito para kicker. Vão sério? Diretor, tem alguma cena aí de um kicker em ação? Então solta! Ah, agora tá explicado. O cara esteve no esporte errado a vida inteira, pô. Ah, agora eu entendi! Boa sorte no futebol americano, Luca! Tamo junto! Para pra ver! Agora uma coisa a gente tem que falar. Vocês viram a neblina que bateu no Alfredo Jacone durante a partida? Não, sinceramente não. Tem uma hora que não dava pra enxergar nada. Aparecer até o show do final do Bob Marley. Isso aí é doping biológico, pô. Meteorológico, sei lá. Que coisa absurda. E essa semana saiu a notícia de que o Hudson tem chances de seguir no Fluminense em 2022. Isso é uma ameaça, rapaz? Para pra ver! E o Netflux noticiou essa semana que Danilo Barcelos recebeu mais uma sondagem de um clube da Série A. Aí sim! Se você é representante deste clube da Série A e estiver me assistindo agora, pode levar o Danilo. É um cara sensacional, bom de grupo, gente boa demais. Faz discurso motivacional no Instagram. O cara é praticamente um coach. Danilo, pode contar comigo pra te levar de Uber lá no aeroporto, hein? Tamo junto! É isso aí, galera. Fica por aqui mais um Suco do Laranja. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem voltarei novamente para trazer todas as notícias do Fusão pra vocês. Beleza? Não me levem a mal, não me levem a sério. Tamo junto e saudações, tricolores!